Olá, pessoal! Eu sou a Gigi Brajion e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal de maravilhoso, perfeito, que eu tanto amo. Olha o meu look monocromático, eu amei. Só o chinelo, né, que não combinou, mas assim, é que combinou, eu gostei. É mesmo? Gente, antes de começar esse vídeo, vocês já deixam o like de vocês, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e não se esquece de me seguir nas redes sociais, que é muito importante, tá bom, gente? Gente, ó, TikTok e Instagram. Aí, vou até... Ó, acendei aqui, né, pra ficar mais bonito, ó. Ah, gostei. Gente, hoje, como vocês viram no título, vou testar uma receita do TikTok, né, que os gringos estão fazendo muito e agora os brasileiros resolveram tentar, né? E assim, se não der certo, a brasileira Gigi Brajion, ela não vai desistir, ela vai tentar várias vezes até dar certo. Você tá falando sério? Hoje, eu vou fazer aquele doce, que é na garrafa, você põe no congelador, coloca as cabeças por baixo, enfim, gente, é um rolo. Então, hoje, eu vou fazer esse doce. Vou mostrar pra vocês o que eu escolhi, né, porque, tipo, o pessoal faz com Coca-Cola, o pessoal faz com Balafine, faz com vários sabores. E hoje, eu escolhi um sabor que, ai, eu sou apaixonada e aí, se ficar bom, eu vou falar pra vocês fazerem. Gente, eu tô muito ansiosa, eu queria fazer de mel também, mas mel eu faço outro dia. Aí, vocês comentem aí quais sabores vocês querem que eu faça, tá? Que aí eu faço, porque tudo por vocês, né, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar, qual é o que eu comprei pra fazer essa receita e bora, gente. Será que vai dar certo ou será que vai dar errado? Antes de vocês já verem o resultado, eu fazendo todo esse processo, já comenta aí se vocês acham que vai dar certo ou errado. E aí, depois, vocês veem nos comentários se vocês acertaram, né, se deu certo ou se vocês acertaram que deu errado ou se vocês erraram que deu certo. Vocês entenderam, né? Eu não entendi o que ele falou. Bom, vou mostrar pra vocês o que vocês vão precisar. Eu vou usar Nutella, vou usar glucose de milho, que dizem que faz ficar na textura. Vou usar uma garrafinha de refrigerante mesmo, um funil, uma colher. Ai, eu tô em dúvida qual tapoera eu uso. Eu acho que eu vou usar esse, porque vai que esse fica muito cheio e aí transborda tudo. E um negócio desse que eu esqueci o nome que vai estar aparecendo aí na tela, mas é aquele negócio pra vocês esquentar a água. Que a água já tá aqui e eu vou esquentar ali no fogão mesmo. E aí, enquanto ela esquenta, a gente vai fazendo o processo aqui. Tô ansiosa. O fogo já tá aqui ligado, a água tá aqui também. E agora eu vou deixar ela aqui até começar a borbulhar. Beleza, agora, gente, a gente pode começar a fazer a nossa mistura. Vou abrir aqui a glucose de milho. Ai, que saco, que negócio ruim pra abrir. Foi. Gente, olha como que ela é. Ela é toda transparente. É muito diferente. Gostei. E agora é só abrir. Ai, certeza que eu vou me sujar, que eu vou fazer uma meleca toda essa glucose aqui. Já tenho certeza. Abrei. Nossa, ela parece uma cola transparente, eu juro. Ó, vocês tão vendo? Muito diferente. Eu vou pôr a medida que eu acho que tem que pôr, tá, gente? Mas calma aí que eu já coloco. Vamos abrir as coisas primeiro? Abrir a Nutella. Ai, gente, Nutella não dá, cara. Não dá. Nutella é um bagulho que, tipo assim... Quer me ganhar? Quer ganhar meu coração? Compre a Nutella pra mim, cara. Ai, gente, Nutella é muito bom. Ai, ai, eu só queria, sabe? Fazer uma dieta direito. Mas Nutella é muito bom, né? Ai, vou pegar só mais um pouquinho. Se minha mãe ver isso, ela não... Ela vai brigar comigo. Delícia, agora eu vou lavar a colher. Calma aí. Gente, ó. Já adicionei uma colher. Essa aqui é a segunda. Olha como que é, gente. Olha a consistência. É muito, tipo... Sei lá, é muito estranho, ó. Parece uma cola transparente pra fazer slime, não parece? Será que dá pra fazer slime com isso? Deve dar, né? Será, gente? Olha que top. Duas colheres de glucose de milho. Gente, ó. A glucose tá aqui. Vocês conseguem ver? Olha ela aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá aqui também. Olha isso, gente. É muito... Tipo, a textura é muito diferente. Eu nunca tinha visto, juro. E agora vão ser duas colheres de Nutellita. Ai, que deliciado. Uma colher generosa, né, gente? Porque a gente quer o gosto da Nutella, né? Ai, nossa, ó que a gente... Ai, gente, Nutella não dá. Vou pôr mais uma colher. Gente, eu tentei misturar um pouco da glucose com a Nutella. E fica meio dura a Nutella. E agora a gente vai adicionar um pouquinho de água. Lembrando que a água tá quente, tá, gente? Pra ficar mais molinho e a gente conseguir colocar aqui na garrafa. Gente, coloquei a água, ó. E agora eu vou misturar. Tentar, né? Vamos ver se consigo, porque tá duro o negócio aqui. Gente, eu não sei o que deu errado. Porque, tipo assim, era pra água misturar. Olha aqui. Tipo, tá mais mole. Mas, tipo, tá esquisito. Aí eu esquentei mais a água. Falei assim, ah, deve ser porque a água não deve estar tão quente. Eu tô deixando ela esquentar mais. E eu vou jogar essa água que tá aqui fora. Vamos ver, né? Sempre tem que dar alguma coisa errada nas receitas da Gigi. É verdade. Gente, olha isso. Tá saindo fumaça. Vocês estão vendo? Da água. Então ela tá bem que quente. Então eu vou pegar uma colherzinha assim. Que às vezes pode ser que eu coloquei muito. Colocar um. Dois. Calma. Odeio trabalhar sob pressão. Colocar duas colherzinhas pequenas dessas. E vamos mexer. Pra ver se fica mais molinho. Ó. Gente, o cheiro pelo menos tá bom. Tá com cheiro de Nutellita. Ah, agora sim, ó. É nessa consistência que tinha que ficar. Uma coisa bem, tipo... Tinha que ficar assim mesmo, ó. Não. Tava muito duro antes. Se pá, que eu vou colocar até um pouco mais de água. Será? Só pra ficar um pouco mais mole? Ou será que não? Será que eu ponho só mais uma colherzinha? Pequenininha daquela? Colherzinha de café. Nem muda tanto. Ou eu deixo assim? Não, eu vou deixar assim, ó. Tá bem mole, ó. Ó. É isso, gente. Agora a gente tem que passar essa mistura pra cá. Tem gente que consegue passar direto. Só que como eu não tenho uma coordenação, um equilíbrio, eu vou usar o funil. Gente, agora eu vou passar pro funil a mistureba. Hum. Gente, foi um sacrifício, mas consegui. Achei que ia dar mais, mas eu acho que até descer vai ficar mais ou menos até aqui, assim. E eu quero experimentar logo. Aí agora é só deixar no congelador durante umas duas horinhas, mais ou menos. Então, né? Vamos deixar isso aqui no congelador. De cabeça pra baixo. Gente, agora eu tenho que ficar esperando duas horas, que é a parte mais chata, porque eu queria que tivesse... E eu queria que tivesse pronto logo pra experimentar. Hum, hum. Hum. Gente. Tá aqui a bichona. Vamos experimentar. Ó. Hum, que delícia. Tá, vai. Tem que apertar forte. Igual a dos gringos, tá? Hum. Hum. Nossa. Muito bom. Gente, Nutella. É tipo Nutella gelada. Tipo assim, por que que o brasileiro não inventou de fazer isso? Agora, sempre que quando eu for comprar Nutella, eu vou comprar e fazer isso. Gente, tô tentando tirar mais, mas ficou muito bom. Inclusive, eu fiz um vídeo do TikTok mostrando também como faz. Então, se vocês não viram, vamos lá ver. Que tá muito top. Enfim, tá muito bom. Olha a textura disso aqui, gente. Tá muito bom. Tá com gosto de Nutella real. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. A mão suja de Nutella. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha. E não se esquece de comentar quais próximas receitas vocês querem que eu faça. E me segue nas redes sociais. E me segue nas redes sociais.